Fala galera, vamos para mais um episódio da nossa série com o Grêmio, é isso mesmo, estamos na primeira divisão, estamos na luta para evoluir os jovens jogadores e para conseguir uma posição de destaque, que é o nosso objetivo da temporada, ganhar o campeonato vai ser muito difícil, para não dizer impossível, mas a gente vai fazer o melhor e vai tentar ganhar o campeonato, difícil, muito difícil, impossível, não, mas é quase, mas os nossos jogadores estão evoluindo, as nossas médias estão bem interessantes, está bem legal mesmo, então a gente vai continuar seguindo aqui a série, e esse jogo ele é muito decisivo, esse jogo com o Fluminense, porque nós estamos em sexto lugar, se a gente perder esse jogo, a gente pode perder o sexto lugar para o próprio Fluminense, pode não, vai perder o sexto lugar para o próprio Fluminense, se a gente ganha, a gente abre uma distância de pelo menos três pontos, é jogo direto, jogo de seis pontos, galera, contra o Fluminense, e pode ainda morder um lugarzinho mais para cima, pode se aproximar mais do Flamengo, do RB Bragantino, então uma vitória vai dar uma tranquilidade boa no campeonato para a gente, porque aí com certeza já vai ficar mais próximo, a gente conseguir uma função de destaque, e uma derrota vai trazer umas consequências bem ruins para a gente, ah galera, antes que eu me esqueça, eu estava esquecendo de falar para vocês, inclusive, eu tirei um pouquinho o Gabriel Teixeira, apesar de ele ter mais passe, ele tem menos desarme, nosso meio que eu vou ficar mais aberto, e a gente pode tomar mais chances do Fluminense, então eu estou indo com o Janderson e colocando o Vila Sante que tem um pouco mais de passe para o assunto dos atacantes, é uma tentativa galera, é uma tentativa para ver se nossa vida ficou um pouco mais fácil, então cheio de conversa, vamos agora sim realmente para cima do objetivo do Fluminense, eu vou chutar com o Fluminense, vai ter umas três chances e a gente com as duas no máximo, pode ser que seja mais com o Fluminense, é mais para a gente eu acho difícil, mas pode ser que tenha mais chances do Fluminense, tomando gol, boa, o Bruno salvou a gente, ufa, ainda bem que o atacante ganhou no ponto ali, boa, monstruoso ali, o Calegari salvou a gente, e olha a nossa primeira chance, não é a chance que eu queria, né, aquela chance incrível e maravilhosa, mas é o que tem para hoje, então vamos lá, hum, errei o passo para o quarto, que dormida no ponto, galera, a gente não pode perder esse tipo de chance, e tomo o Fluminense, as três chances que eu falei que teria no jogo, filme e distribuição, tudo bem que tem, que bobeira, galera, bom, vamos ver se essa a gente guarda, né, se não guardar essa vai ficar difícil, boa, galera, boa, até me posicionei aqui para poder chegar ao celular, aqui é a minha mão, se eu não for mais de perto, vamos lá, vamos, cara, foram três chances para o Grêmio e o Fluminense, e uma para a gente, uma, não, foram duas, né, eu acho que eu estou duro, galera, acho que foi uma só, boa, mais uma chance agora para a gente, Boa, golaço do Ferreira, boa, galera, bolão do Marcos do Ferreira, guarda um, dois, não, vamos segurar esse Fluminense agora, tem que segurar agora, tudo ou nada, essa vitória é fundamental para a gente, eu expliquei para vocês, como essa vitória é importante para a gente, boa, não, deixar a bola sair para fora lá mesmo, Boa, tirou, acaba, Jú, pelo amor de Deus, Boa, mais uma chance para a gente no Barcos, é uma chance muito boa, realmente, guardamos, galera, a vitória é nossa, galera, a vitória é nossa, 3x1, nunca posso contar a vitória que você tem, é impressionante como eu nunca consigo, eu não tenho um minuto de paz nesse jogo, um minuto de sossego, vencemos, galera, vencemos, olha aí, o Bahia perdeu, então nos afastamos bem da galera que está para trás do G6, muito importante tudo isso, galera, a Flávia de Mineiro venceu, então conseguimos tomar o provavelmente lugar da Flávia de Mineiro, o Inter ganhou, o Argentino ganhou, o Flamengo ganhou, continuamos em sexto, a rodada com os times de cima não foi tão boa, mas os times que estão abaixo da gente foi muito bom, o Fluminense ficou 3 pontos agora atrás da gente, estamos a 2 à frente do Atlético e o Fluminense, como eu disse, nos deu um pouco, um respiro, pelo menos, além para a gente continuar brigando pelas primeiras posições, estamos a 5 pontos do RB Bragantino, e a 11 pontos do Flamengo, difícil buscar o Flamengo, para não dizer que talvez agora sim seja impossível, o jogo contra o Corinthians, e não dá para a gente jogar todos os jogos aqui na nossa série, foi enorme a nossa série, e nesse ano não é, pô, ganhamos gols do Calegap, galera, e a nossa intenção nem é exatamente ser campeão agora, nossa intenção é cumprir o objetivo, deixar os jovens evoluírem, conseguir uma vaga na Libertadores, se possível, para ano que vem a gente cair matando, tentar ganhar o máximo de coisas possíveis aqui com o time, a Vaz não desiste do Campas de jeito nenhum, esse jogo é muito difícil, é um jogo importante, né, galera, também, mas esse momento é que eu temi um pouco, porque é um momento que tem muitos jogos difíceis, um atrás do outro, contra times grandes, esses times mais fortes que a gente, a gente não tem que fazer, galera, não tem esse, é muito forte esse time do Cláudio Primeiro, eu vou assim mesmo, eu jogo a sorte de casa, a gente vai perder, mas eu estou arriscando, o L2, boa, galera, vencemos, que surpreendente, galera, terceiro lugar, estamos a um, ponto do Inter, um, galera, do segundo colocado, continuamos a 11 do Flamengo, como eu disse, tirar essa diferença do Flamengo, vai ser um negócio de maluco, estamos nas oitavas de final da Copa do Brasil, compensa investir na Copa do Brasil? Nesse momento exato, ainda não, talvez, galera, talvez, é assim, vamos ver os times que estão classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil, Curitiba, ok, dá para ganhar, Atlético Mineiro complicou total, apesar de a gente estar capado de ganhar do Atlético Mineiro, Fortaleza, que é o time que a gente vai pegar agora, já vai dificultar, América Mineiro dá para passar, Fluminense é difícil, vocês viram como foi o jogo com o Fluminense, Ceará também dá para ir, Inter, complicadíssimo, Palmeiras complicado, eu tenho tudo ok, Vasco, mais ou menos, Corinthians, complicado, Santos difícil, Afogo, mais ou menos, difícil, o Pato do Flamengo, Flamengo, então são muitos times difíceis, e a gente já vai ter que enfrentar no Campeonato Brasileiro, e ganhar desses caras no Campeonato Brasileiro, então a gente ainda tem dois times para ganhar, não nesse momento, galera, ano que vem pode ser que as coisas melhoram, mas nessa temporada agora não dá, beleza? Então eu vou colocar os reservas para jogar essa Copa do Brasil de novo, e se a gente der uma sorte de passar no Fortaleza, aí a gente pensa o próximo passo, beleza? Bom galera, vamos lá, pressão baixa, Aquele time reserva, vamos tomar piada do Fortaleza, mas galera, perdemos de uma, ok, eu realmente não me importo com a Copa do Brasil de novo, toda a notificação aqui, mas eu realmente não me importo com a Copa do Brasil de novo, ok, se eliminado é vantagem, são lá, aí agora é o jogo que define realmente, se a gente pensa em ser campeão, é o jogo que define, se a gente quer realmente, pretende ter alguma pretensão de ser campeão ou não, que é contra o Flamengo galera, a gente quer do Flamengo, além, nesse momento, a gente iria para 34 pontos, ficaria 8 do Flamengo, ainda uma distância grande, mais ou um pouquinho melhor, só que esse ataque do Flamengo, o Flamengo é contra 4, 5, 1 galera, parece brincadeira, mas, esse ataque do Flamengo é praticamente imparável, vamos colocar os titulares aqui, bom galera, o que nos resta, é entrar no ataque, igual a gente fez contra o Flamengo, joga em casa, a gente tem que ter que ver em um up, vai para cima aí, mas galera, assim, de 0 a 10, a nossa chance, sei lá, vai 2, não sei, equivaleria a 20% de chance, da gente ganhar, não sei nem se 20%, que 20% de chance de vitória é muita coisa, então vamos lá, vamos lá, esse jogo contra o Flamengo aí, goleamos o Flamengo galera, que doideira galera, assumimos a segunda, colocasse, goleamos o Flamengo, o Calegari se machucou, jogo contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, mas esse episódio lindo, maravilhoso e fofuro, vai ficando por aqui galera, então, deixa aí nos comentários, o que vocês acham, que a gente vai conquistar, essa temporada, se é que a gente vai chegar, em algum lugar, nessa temporada, ou não, se acha que a gente vai ser mandado embora, que a gente vai se dar mal, depois dessa vitória bacana, contra o Flamengo aí, como eu tinha dito, vai saber, até onde a gente realmente, pode chegar, ou não, se você acha que a gente está viajando, que tem que vender o alto todo mundo aí, comprar um jogador bom aí, mandar bala aí, já tentar ganhar o Brasileirão agora, deixa aí nos comentários, que eu quero realmente saber sua opinião galera, de verdade, beleza? E eu conto muito, com a sua inscrição, com o seu comentário, e principalmente também, o seu like, ajuda a gente, beleza? Muito obrigado, de coração a todo mundo, obrigado mesmo galera, tamo junto, e vamos que vamos! e vamos lá! 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 E vamos lá!